Seu filho é estudioso e dá um orgulho tremendo nos pais, não dá não. Eu tenho um orgulho da minha filha que tira nota boa na escola. Mas em Sorocaba, um adolescente, bem tímido, aliás, de 14 anos, é um exemplo, né, de bom aluno. Ele já passou em um vestibular no curso de desenvolvimento de sistemas da Faculdade de Tecnologia da cidade. Mas somente conseguiu se inscrever na faculdade após uma liminar da justiça. Vamos conhecê-lo. Esse aqui é o Héctor, um garoto bem tímido, quieto e muito, mas muito estudioso. Ele está no nono ano do ensino fundamental, tem só 14 anos, mas acredite, ele foi aprovado no ensino superior. O curso é análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. Pensa no orgulho da mãe. Orgulhosa, mas muito assustada, né, porque é um ciclo novo, né, a gente espera que isso chegue, porém, não tão cedo, né. A verdade é que o Héctor sempre foi apaixonado pelos números. Ele tem mais de 20 certificados de Olimpíadas da área de exatas. Em 2016, quando eu comecei a fazer as Olimpíadas, eu vi que eu ia precisar de muito mais conhecimento. Foi aí que eu descobri outras formas, como, por exemplo, a internet. Aí, com isso, eu vi que pode ser feito de um jeito que eu goste mais também. Então, acabou que eu aprendo de uma forma muito melhor sozinho. E olha, o menino sempre foi assim, interessado, curioso. Ele já assistia muito documentário, né, ele gostava de jornal, ele era pequeno ainda. Estava assistindo algum jornal. Falei, pode tirar, filho. Não, mãe, eu também estou assistindo. Esse é o cantinho de estudo do Héctor. Foi montado especialmente para ele. Afinal, tem dias que ele passa aqui quase 15 horas. Mas, olha, não é só de estudo que ele vive, não, viu? Ainda sobra um tempinho para relaxar e ver um filme, assistir uma série. E tem uma hora que você precisa descansar mesmo, até porque você não consegue mais focar naquilo. Você sempre precisa ter cuidado com isso, até para ficar bem com a saúde mental mesmo. E não é que o cantinho do estudo deu muito certo? Ele não só foi aprovado no vestibular, como ficou em 13º lugar. Mãe e filho conversaram e decidiram que ele deveria encarar o desafio. Mas não foi fácil. Havendo amparo legal dentro da nossa legislação e documentação, comprovando a condição desperdotada, a maturidade para cursar ao mesmo tempo escola e faculdade, então eu levei ao conhecimento do judiciário através de uma ação de obrigação de fazer, onde eu fiz um pedido de tutela antecipada para que a juíza permitisse a matrícula dele na FATEC, ainda que ele não tivesse o certificado de conclusão do ensino médio. E o Ministério Público deu parecer favorável para a concessão da tutela e a juíza também confirmou a opinião do Ministério Público no sentido de conceder a tutela. Mas sempre fica uma preocupação. Será que o Héctor pode ter algum problema por entrar tão cedo na faculdade? Para esta psicóloga, apesar do adolescente estar antecipando uma etapa da vida, toda essa novidade pode ser bem positiva. O ensino regular para ele já não fazia mais sentido, foi por isso que ele buscou um novo desafio, foi por isso que ele buscou o vestibular, né? Então, para ele vai ser positivo sim. Uma nova fase vem por aí e a expectativa está grande. Meus planos para o futuro é estudar, conseguir um emprego bom e continuar estudando sempre, porque eu não consigo parar mais.